Nelsinho, batidão na cesta Tanta coisa pra dizer E a gente nem se fala Nenhum toque Tudo vai ficando assim Num barzinho da esquina Quase a gente se esparra Nenhum toque Tudo vai ficando assim Você chega com os amigos Faz um tipo que me agrada Faz de tudo pra chamar minha atenção Passa a mão pelo cabelo E me olha pelo espelho Faz de tudo pra chamar minha atenção Olho pro casal da mesa ao lado Beijos e abraços apertados E eu querendo te dizer Muito prazer E na fantasia do momento Quem de nós vai resistir mais tempo Meu olhar procura o teu Mais uma vez Não posso me conter Não posso me conter Nem um toque eu querendo Dizer muito prazer Nem um toque eu sonhando Sonhando com você Nem um toque eu querendo De ser muito prazer Nem um toque eu sonhando Sonhando com você Você chega com os amigos Faz um tipo que me agrada Faz de tudo pra chamar minha atenção Passa a mão pelo cabelo E me olha pelo espelho Faz de tudo pra chamar minha atenção Olho pro casal da mesa ao lado Olho pro casal da mesa ao lado Beijos e abraços apertados E eu querendo te dizer Muito prazer E na fantasia do momento Quem de nós vai resistir mais tempo Meu olhar procura o teu Mais uma vez Não posso me conter Nem um toque eu querendo Dizer muito prazer Nem um toque eu sonhando Sonhando com você Nem um toque eu querendo Dizer muito prazer Nem um toque eu sonhando Sonhando com você Nem um toque eu sonhando Legenda Adriana Zanotto